Olá, meninas, tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel, seja muito bem-vinda de volta aqui ao canal. E você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindas também. E olha só, menina, mais um lançamento, esse também disponível pra congresso, tá? Vestido Stella, vestido Stella, ele tem um elastex na cintura, tá vendo aí? Pra dar aquela marcada na cintura. Tem as marias na saia, a manga tem um comprimento aí que vai até o cotovelo. É um pouquinho mais comprida, tem o detalhe do strass nos botões aí, pra dar aquela alongada aí na parte do tronco. Olha só que lindeza, meninas. Decote V e uma variedade de cores. Cês tão vendo como a gente tá trazendo bastante cores? Então, pra ter facilidade aí na hora de você escolher pro seu congresso, pro seu evento, pra aquele evento especial. Então, a gente tá trazendo aí uma variedade de cores. Dá uma olhada na quantidade de cores que a gente tá trazendo aí pra vocês. Tecido. Vamos falar agora sobre o tecido. Esse tecido é o tecido Duna, que é um tecido bem leve, é um tecido gostoso, que eu já falei pra vocês aqui. Um tecido super macio. E detalhe, meninas, pra vocês aí que também preferem, querem, né, modelos no tamanho plus. O vestido Estela a gente tem no tamanho plus, a gente tem ele até o tamanho 54. Nessas cores que vocês tão vendo aí no vídeo. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar aqui embaixo do vídeo o link do WhatsApp e o link do Instagram, pra você entrar em contato e saber mais detalhes sobre o vestido Estela. Já está liberado, tá, meninas? Lembrando que a Emanuel é daqui de São Paulo e o envio é pra todo o Brasil. Sim, você que tá aí afastada dos grandes centros, lá no interiorzinho, a gente chega aí e envia pra vocês, tá bom, meninas? Olha só que lindeza. Mais um lançamento aqui na Emanuel Magazine. E lembrando que aqui na Emanuel os vídeos são diários. Todo dia a gente posta um vídeo pra você. Todo dia tem lançamento. Então, fiquem ligadinhos aqui no canal, porque sempre tem lançamento. São lançamentos diários. Tá gostando da Emanuel? Tá gostando dos nossos vídeos? Dos lançamentos? Então, não esquece de deixar o seu joinha aí pra fortalecer o canal e nos ajudar a fazer o canal da Emanuel Magazine crescer, meninas. Compartilha esse vídeo com alguma amiga sua. Naquele grupo que você tá participando, compartilha aí que eu tenho certeza que você vai. Que elas também vão gostar bastante dos modelos. E olha a variedade de cores, meninas. Dá uma olhada. Deixa aqui nos comentários qual cor que você mais gostou. Vocês estão participando bastante aqui nos comentários. A gente tem gostado muito. Então, deixa aqui nos comentários qual cor você mais gostou. E eu te espero lá no WhatsApp, meninas. Olha a quantidade de cor. Já tá liberado pra vocês. Lembrando que o vestido Estela também serve pra congresso, tá? Um em V pra todo o Brasil. E esse tecido é o tecido Duna. Olha só a variedade de cores. Olha esse verde. Que lindo, meninas. São longos apaixonantes. A gente não tem só vestido longo, não. Tem vestido midi também. Tem conjunto. Tem saia. Tem blusa. Entra aqui na Emanuel Magazine. E saiba mais. A gente vai ter o prazer de te atender. E aí E aí